O Pleno julgou e aprovou 39 processos das pautas nº 102 e nº 105 na sessão de quarta-feira, 6 de julho. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Balcenor Brás, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O advogado Rodrigo da Mota Nóbrega fez a única sustentação oral da tarde em processo de Colinas do Sul. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. A conta do Tribunal no Twitter também traz informações sobre a sessão do Pleno, que volta a se reunir em agosto. Acompanhe o dia a dia do Tribunal nas redes sociais e também pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.